Agora vamos falar de um projeto muito legal para crianças e adolescentes que querem treinar futebol. É o projeto Aluno Nota 1000. Mas não é só jogar futebol, não. Tem também um projeto com reforço escolar. A gente confere agora. Amanhã é o último dia para se inscrever no Aluno Nota 1000. O projeto tem o objetivo de estimular o aprendizado por meio do esporte. A ideia é treinar crianças e adolescentes de 7 a 17 anos para o futebol de alto rendimento e também oferecer reforço escolar. Resulta de uma parceria entre a Secretaria de Justiça e Cidadania e o Capital CF. Lembrando que as inscrições estão abertas, são gratuitas. Para isso, basta preencher o formulário que está no capitalcf.com.br. As aulas vão começar no dia 7 de fevereiro, vão durar 10 meses e ocorrem no Paranoá.